Certo dia, uma moça estava à espera de seu voo, na sala de embarque de um aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para matar o tempo. Também comprou um pacote de biscoitos. Então, ela achou uma poltrona numa parte reservada do aeroporto, para que pudesse descansar e ler em paz. Mas, quando estava instalada, um homem estranho sentou ao seu lado. Quando ela pegou o primeiro biscoito do pacote, o homem também pegou um. Ela se sentiu indignada, furiosa mesmo. Mas, não disse nada. Ela pensou para si, mas que cara de pau. Se estivesse mais disposta, lhe daria um soco no olho, para que ele nunca mais esquecesse. A cada biscoito que ela pegava, o homem também pegava um. Aquilo a deixava tão indignada, que ela não conseguia reagir. Finalmente, restava apenas um biscoito. E aí E aí Tchau, tchau.